Música Lamento informar que hoje estamos de luto mesmo na música gospel e fora da música gospel O cantor Pedro Henrique de apenas 30 anos acaba de falecer em Feira de Santana com infarto fulminante Devido, segundo dizem, que foi depois que ele tomou a vacina No dia 13, na noite de 13 para 14 Foi de ontem para hoje, uma apresentação que ele fez em Feira de Santana na Bahia Segundo informações do integrante da banda, ele teve um infarto fulminante e já caiu duro Nem com as animações ele não conseguiu voltar à vida Ele morreu cantando, adorando o Senhor Isso é lindo Mas a gente fica triste porque perdemos uma grande voz Quem não sabe é aquele cantor que canta Vai ser tão lindo quando Jesus, ele te surpreende Eu não posso colocar aqui a música dele, vou tentar se eu acho, sem direitos autorais Um outro cantor, uma outra pessoa cantar para ver se vocês lembram dele Mas essa música ela é muito famosa, tem tocado muitos corações O meu coração hoje está triste, porque mais um irmão Não é triste por ele ter voltado para casa Mas triste porque perdemos aí uma pessoa Um menino brilhante que só estava começando a carreira aí no mundo gospel No perfil do Instagram, a gravadora, para que ele fazia o trabalho Divulgava também os seus trabalhos Divulgou uma nota oficial E o texto diz que Pedro era um jovem, alegre, amigo de todos Filho único, meu Deus Um esposo presente e um pai super dedicado A nota expressa, o mais profundo pesar, respeito e apoio à família É finalizada com o desejo de que o Espírito Santo console a todos Realmente, o único que pode nos consolar é o Espírito Santo de Deus